O programa Invasão está começando e eu, Vanessa Deleon, preparei matérias mais do que especiais. Arquitetura do Sono, saiba como investir em produtos de qualidade para a sua saúde. A loja sempre oferece para suas clientes o que existe de melhor. E é sempre bom investir em produtos de qualidade garantida. Por isso, eu quero falar sobre a arquitetura do sono. Uma loja que se preocupa com a qualidade de vida dos seus clientes, oferecendo atendimento diferenciado e excelentes opções de colchões e acessórios para proporcionar mais saúde. Arquitetura do Sono, nós estamos aqui em Florianópolis, mas também tem arquitetura do sono lá no Rio Grande do Sul. Com certeza, os gaúchos não ficariam fora dessa qualidade. Querem dormir bem também. Com certeza, é verdade. Aliás, precisam, né? É, pelo agito, né? Todos precisam, é verdade. E nós temos muita diferença de temperatura, né? A gente sabe que no inverno... É muito frio. É muito frio e por isso sentem mais dores, né? Dores articulares, dores da coluna. Então, o dormir bem para o gaúcho é mais importante ainda que para o catarinense, vamos dizer assim. Ah, mas eu acho que dormir bem não importa o lugar, a gente tem que se preocupar. Principalmente hoje em dia, né, Silvana? O nosso ritmo de vida é tão acelerado que quando a gente deita numa cama, essa cama tem que suprir as necessidades que a gente precisa, né? É verdade. E a gente hoje tem muito pouco tempo, né? É. Então, quanto melhor a gente aproveitar o nosso tempo, e isso é o que o cliente mais busca. Eu, como trabalhando na área comercial, eu vejo que o cliente busca um melhor aproveitamento do seu tempo. É porque hoje, às vezes, para algumas pessoas, dormir oito horas é um luxo. Com certeza, com certeza. Então, quando ele consegue dormir numa cama que dê uma qualidade de sono melhor, ótimo, porque se ele dormir cinco, seis horas, mas pelo menos ele está dormindo bem. É verdade. Sabe isso que quando a gente começou, há 14 anos atrás, a gente começou a trabalhar nessa área de discussões, eu tinha dificuldade de dormir. Eu dormia mal, eu era um sorteio. Essa noite, será que eu dormirei a noite inteira ou não? Essa noite eu vou ler muito durante a madrugada, entendeu? Então, para mim, foi muito importante a qualidade do sono. Eu comecei a ter menos tempo, com menos tempo, melhor qualidade no meu sono. E isso, para quem trabalha na área comercial, é fundamental. É a experiência que tu tens, porque isso tu passa a credibilidade aos teus clientes, né? Para o próprio cliente, é verdade. É a experiência tua que tu consegue repassar. Exatamente. O que os gaúchos buscam mais nas camas? Ah, eu quero um modelo diferente, eu quero dormir melhor, eu quero uma cama maior, com gaveta, o que busca mais? Primeiro lugar, questão de saúde, né? E depois vem a versatilidade, porque os espaços mudam muito. Aqui em Florianópolis, não sei se é a mesma coisa que lá no sul, os espaços das construções são cada vez menores. Aqui também, é verdade. Então, a gente precisa hoje ter conforto, para não pegar aquela cama pequenininha, mas ter uma cama que seja robusta, mas que não encha o espaço, né? E isso é o que a gente consegue. A grande vantagem, nós como da área comercial, em sermos parceiros da arquitetura do sono, é que aquela necessidade que o cliente tem, ele nos passa, a gente transmite. E é uma facilidade, porque quem entende, compreende a necessidade do cliente e consegue desenvolver isso. Claro, né? E fica mais fácil. Exatamente. É, porque são a fábrica, né? Então, tu montas o projeto e dá para fazer articulada com gaveta, colchões diferentes na mesma cama também, né? Com certeza. Tem clientes, por exemplo, que o marido tem 100, 100 e poucos quilos e a esposa tem 50. Tem que ser totalmente diferente. Obviamente, necessidades e gostos diferentes e a gente desenvolve o projeto diferenciado, ambos ficam satisfeitos. Claro. Antigamente, você estava acostumado com a cama com duas densidades, uma na parte superior e outra na inferior. Só que não adianta, um está satisfeito e o outro insatisfeito em cada vez. E agora, não, a gente consegue suprir essa necessidade plenamente, né? Outro diferencial que vocês têm em Porto Alegre é que tu não atende em loja. Isso. Vocês vão direto na casa do cliente. Na casa do cliente e lá mesmo a gente descobre a necessidade, a gente vê o espaço e descobre os desejos das pessoas, que é importante, né? E traduz isso. E traduz isso num projeto personalizado para aquela família e aí a Arquitetura do Sono de Florianópolis desenvolve isso e transforma isso em realidade. E manda lá para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Isso é legal porque os arquitetos adoram. Todos os arquitetos que dão entrevista falando da arquitetura do sono, eles falam muito bem, ah, Vanessa, eu gosto porque dá para montar de acordo com a necessidade do cliente. Exatamente. Eu consigo fazer a parte estética totalmente diferente. Então entra muito a questão da qualidade de vida, a qualidade de sono do cliente e também a qualidade de projetos do arquiteto. Ele consegue aparecer também na cama do cliente. É verdade. Ah, ele escolheu o tecido, ele escolheu a cabeceira que já combina, ele escolheu a altura, ele escolheu os pezinhos da cama. Então entra a habilidade também do arquiteto, né? É verdade. E uma coisa que tu percebes bastante é que o cliente satisfeito, e por isso nós trabalhamos com esse marketing de relacionamento, ele multiplica em várias vezes as vendas que a gente faz. Na verdade é um facilitador. Para passar para os amigos, para os parentes, né? Exatamente. Então é comum tu pega uma família, o Rio Grande do Sul conhece muito pelos sobrenomes, né? A família X, aí tu vê três, quatro, cinco, seis pessoas com aquela mesma sobrenome, usando os nossos produtos e produtos diferentes. E todos satisfeitos. Cada um com o produto que se adapta às suas necessidades, né? Exatamente. As casas, casa de campo, casa ampla, casa pequena, apartamento pequeno. Tivemos um caso bastante peculiar dos avós que recebiam seguidamente os netos. Então um box de gaveta, por exemplo, um lado com gavetões, o outro lado uma bicama para o netinho que chegava com o lado de semana. É, cada um tem uma necessidade, bem isso, né? Exatamente, bem isso. A família vai aumentando, daí também as necessidades vão mudando. Isso mesmo. Silvana, muito obrigada, foi um prazer falar contigo. Prazer foi meu também. Sucesso lá no Rio Grande do Sul. Obrigada. Um beijo. O Invasão de hoje está chegando ao seu final. Aproveite para acessar o nosso blog, invasaodevanessadeleon.blogspot.com e conferir as novidades. Um beijo e até lá.